E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo Epic Games! E já estão liberados nos jogos de graça da Epic Games dessa semana, bora conferir? Ah, vamos nessa! O primeiro da nossa lista é o Shop Titans. Shop Titans é o melhor RPG de simulação de comerciantes. Fabrique equipamentos, abasteça sua loja e faça venda para aspirantes heróis, com uma bela margem de lucro. Contrate heróis e faça missões para coletar materiais valiosos para fabricação. Esse é um jogo de aventura, casual e RPG. Ele também pode ser multijogador, cooperativo e para um jogador. O link vai estar na descrição. Bora para o próximo! O próximo da nossa lista é o Tannenberg. Vivencie a autenticação da Primeira Guerra Mundial com batalhas de manobra para 64 jogadores na frente oriental. Pegue seu rifle, prepare seu sabre e não esqueça da máscara de gás quando for fazer parte de um dos conflitos mais importantes da história. Esse é um jogo de ação, tiro, cooperativo, multijogador e para um jogador. Todos os links estarão na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. Epic Games! De todo o povo brasileiro.